Fala galera, Russell! Player aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez estamos aqui com algumas informações para o próximo pack e também a próxima DLC para o Jurassic Evolution. Então senta aí que eu vou contar tudo para vocês, ok? Vamos lá então. Primeiro eu separei esse vídeo em alguns tópicos, vou começar falando aqui dos packs, ou do pack na verdade, e aí depois eu vou falar da DLC, o que ela vai trazer para a gente. Vamos lá então. Primeiro aí no pack a gente vai ter o ciclo de dia e noite para todos os modos, eu estou aqui na primeira ilha, essa primeira ilha ela não tem a noite, porque não tem o ciclo de noite e dia, né? E agora então vai ficar noite aqui nessa ilha e também nas outras que não são, beleza? Assim como na ilha, agora me fugiu o nome da ilha que é só de noite, eu não lembro aqui, mas enfim, essa ilha também vai ter o dia aí no caso, já que ela só fica de noite, a gente só joga nela de noite. E também temos então para o próximo pack aí, o líder das manadas, que daí no caso é um alfa. Quando a gente for criar aí um grupo de dinossauros, de mais ou menos uns 5 ou mais, eu não tenho certeza absoluta desse valor, mas aí vai ter um líder da manada. Eles podem lutar entre si e geralmente a manada também vai seguir esse líder, o que ele for fazer. Se ele for caminhar para um lado, a manada vai junto, se ele for dormir, a manada dorme. E aí também pode ocorrer de ter disputas de território para esses dinossauros. Por exemplo, alguém quer ser líder da manada, então ele começa a disputar com o outro líder ali e aí eles brigam até ver quem é que vai ser o vencedor. E assim ele lidera a manada e troca o líder. Basicamente isso. Vamos ter também o ciclo de sono, que daí no caso é colocado com os dinossauros, que eles vão dormir quando chegar de noite. Aparentemente é assim que vai funcionar, eu não sei exatamente como é que vai acontecer isso, porque tipo, se a gente pode... Eu acho que na verdade é só no modo história, porque se a gente for colocar no modo sandbox, assim que a gente mudar para noite os dinossauros vão dormir, é meio... Sei lá, né? Eu acho que vai ficar meio bugado. Mas enfim, vamos ver como é que vai ficar. Temos também os novos contratos, que daí vão chegar, assim você consegue mais dinheiro e também pode ser que tenha contratos mais fáceis, porque tem uns que são bem sinistros de fazer mesmo, como por exemplo, tu ter que derrotar... Tu cria um dinossauro, que já é caro, e aí tu tem que fazer ele lutar com outros dinossauros, que já são caros também de criar. E aí tipo, esse dinossauro tem que vencer, sei lá, umas três disputas. É meio difícil isso aí, galera. Eu, na minha opinião, acho meio difícil. Se vocês acham o outro difícil aí, comentem nos comentários. Comentem nos comentários, eu sempre fico falando essas coisas redundantes. Mas é isso aí, deixem nos comentários aí o que vocês acham de alguns outros contratos. Quais vocês acham difícil de fazer. Ok, então vamos agora pra parte das DLC. Claro que no pack vai vir mais coisas. Simplesmente peguei os detalhes mais importantes e os principais que eles liberaram pra gente. Mas vamos aí agora para as DLCs então. Parece que a DLC vai custar uns 55 reais, não é uma informação oficial. É uma coisa que eu vi nos fóruns. Eu também não tentei procurar sobre isso, porque... De um jeito ou de outro vai sair meio cara essa DLC. Não tem o que fazer. Vai sair mais ou menos o mesmo preço do Fallen Kingdom. Então, eu acredito que vai sair ali pelos 55 reais de fato. Mais ou menos. Vamos então para o que vai ter dentro dessa DLC. Dentro da DLC, pelo que parece, a gente vai ter duas novas áreas na Isla Muerta e também na Isla de Takamo. Que é as duas ilhas que a gente tem aqui no modo história. Então, vai ter duas novas áreas. Na verdade, é uma em uma e uma na outra. Não sei se vocês entenderam. Até apareceu aí no trailer. Eu vou deixar o trailer passando. À medida que eu for falando sobre as novidades, vai aparecer aí pra vocês. Uma partezinha, um trecho do trailer mostrando como é que é e o que é que eu tô falando. Então, já tá aparecendo aí pra vocês provavelmente da ilha, né? Da Takamo e da Muerta. que vão ganhar uma nova área aí, cada uma. Então, vou ficar na guarda aí. Parece que vai aumentar. De repente, num futuro próximo, eles aumentem pra toda a ilha, né? Que nem a gente tem no Operatio Gênesis. Poder utilizar tudo, tudo. Mas, por enquanto, vai ser só essas áreas aí separadas mesmo. Vamos então agora para os novos dinossauros. Foi revelado aí que a gente vai ter o Trodon e também o Olorodron... Olorodron... Oloro... É Olorotitã, eu acho que é. Olorotitã. Eu acho que é assim que se pronuncia. Não tenho certeza. Mas vamos ter dois novos dinossauros. Muito legal, então. Mais dinossauros aí. Felizmente, vai ser o dinossauro da pequeno porte. Finalmente, na verdade, né? Depois de um tempão. Tem até imagens dele aí, oficial. Vocês podem ver. Muito legal, né? Então, a gente vai ter os dois dinossauros novos. Um herbívoro e um carnívoro. Esse Trodon, ele já apareceu no jogo do Jurassic Park. The Game, que tem até na Steam. Então, ele já apareceu na franquia. Não é uma coisa nova. E esse Olorodotitã, eu não conheço. Então, talvez ele já tenha aparecido no jogo do Jurassic World. Que é pra celular. Mas eu não conheço ele, de fato. Acho que ele nem apareceu na franquia. Nos jogos, tipo, que nem tem Jurassic Park The Game. E até nos filmes mesmo, de fato. Acho que ele não apareceu. E, com isso, finalmente, temos os novos híbridos. Sim, vai chegar três novos híbridos. Na verdade, eu acho que agora eles vão começar a atualizar o jogo com vários híbridos. Eles vão começar por esses três. Que é o Spino Raptor. O Ankylodocus. E também o Stegoceratops. Eu acho que é Ankylodocus. Eu acho que é assim que se pronuncia esse. E vamos ter, então, esses três novos dinossauros. Vai estar aparecendo aí também no fundo. Um trechinho mostrando mais ou menos como é que é os três. Muito legal, galera. Vai ser muito épico. Vai dar pra fazer altas batalhas. E também a gente pode fazer, de repente, um Vale Encantado só de híbridos. O que vocês acham? E também vocês sabem que no Jurassic World The Game, a gente tem vários híbridos. Então, provavelmente, eles vão colocar todos. Porque eu quase tenho certeza que esses três híbridos tem no jogo, sim. Eu até pesquisei. O Spino Raptor, ele tem. E o Stegoceratops, ele também tem no jogo. Eu só não pesquisei esse Ankylodocus. Eu não vi se ele tem no jogo ou não. Mas deixem aí nos comentários se você joga. E aí você pode me falar se tem ou não. Me diz aí também nos comentários quais dinossauros híbridos vocês querem que apareçam no jogo. Assim, se a Frontier ver o nosso vídeo aqui, eles podem ir lá e colocar. Tô brincando. Até parece que eles vão ver o meu vídeo, né? E deu um BR. Mas não custa tentar. Deixa aí nos comentários. Bota uma hashtag aí, sei lá, pra um dinossauro que você quer que apareça aqui no Jurassic Evolution. Ok? E eu estou aqui no meu parquezito. Olha que legal. Temos a Eco aqui até. Deixa eu dar uma olhada por cima como é que tá esse parque. Faz um tempo pouco que eu não vi nele. Eu abandonei ele, coitado. Tá até o... Ei, caraca. Tem até o Indoraptor. Nem lembrava disso mais. Tá aqui o nosso híbrido, né? O Indoraptor. Agora a gente pode colocar o Spinoraptor pra lutar com o Indoraptor. O que vocês acham? Quem você acha que vence? Não faço a menor ideia agora. Provavelmente o Spinoraptor vai ser do tamanho da Indominus. Eu tenho quase certeza. Porque a gente já tem a Indominus Rex, que é um híbrido do Rex com o Velociraptor. Agora a gente tem o Spinoraptor, que é o híbrido do Spino com o Velociraptor. Que na verdade é um Deinônico, né? Vamos ver, né? Como é que vai sair. Olha aqui o nosso grupinho. Tem uns dinossauros aqui. Eu até vou pegar aqui e pilotar uma girosfera. Vamos lá. Vamos seguir aqui o caminho. Olha que legal. Passar aqui no meio do nosso parque. Eu tô louco pra colocar cheio de híbrido. Imagina, você gosta dos híbridos? Do Jurassic Evolution? É uma questão aí que eu sempre fico... Que eu fico sempre na dúvida. Porque tem muita gente que fala nos comentários que não gosta. Alguns gostam. Então você gosta ou não? O que vocês acham aqui dos híbridos? Eu acho que é um enriquecimento De dinossauros e criaturas novas aí pro parque. Eu acho que é bacana a Frontier fazer isso. Até porque com os novos híbridos vai demorar mais tempo pro jogo falir, no caso, né? Assim eu diria. Porque a gente sabe que tem muitos jogos que eles acabam falindo justamente por causa que... A produtora, no caso, ela não investe no jogo. Ela não atualiza. E a Frontier aí tá mostrando muita competência. Botando dinossauros novos e além também de híbridos novos e locais novos. Então eu acho que eles estão mandando muito bem. Muito bem mesmo. E eu acredito aí que o Jurassic Evolution vai durar um tempão. Porque você sabe que o Jurassic World The Game, o Jurassic do celular, não tem durado muito tempo, né? Ele durou mais ou menos um ano de fato com muita gente jogando. Depois ele acabou caindo, né? De popularidade. Eu, particularmente, nem conhecia ele até quando lançaram o Jurassic Evolution. Depois eu passei a conhecer mais. Eu conhecia mais ou menos. Eu sabia que tinha um jogo do Jurassic World. Mas não sabia que era esse do celular. Mas, então, pelo que parece aí, a Frontier tá investindo bastante aqui no jogo. E vai durar aí bastante tempo. Vamos esperar as novas atualizações. Olha ali, ó. O Raptor acabou de caçar. Eita, nossa. Tive que botar dois porque vocês sabem que eles ficam escapando toda hora, né? Então, a gente teve que segurar eles aqui. Mas a gente vai ficando por aqui. Então, espero que vocês tenham gostado e divertido. Por favor, deixe seu like e comentário. Se inscreva no canal, caso ainda não for inscrito. Pessoal, eu peço também que vocês compartilhem essa boa nova. Pra todo mundo que gosta aí de Jurassic World Evolution. Então, compartilha aí as novidades. E também, caso você tenha alguma novidade a mais que eu não citei aqui no vídeo. Deixe nos comentários pra gente aumentar aí. Ah, e também quase esqueci, galera. Quase esqueci. O pack, ele vai vir dia 20. O pack, no caso de DLC. E o pack mesmo, de atualização. Eles vão chegar dia 20 de novembro. Daqui a pouquinho, então. Então, vamos esperar pra ver como é que vai ser. Claro, obviamente, eu vou fazer dois vídeos, talvez. Por dia, não sei bem ainda. Eu vou pensar. Mas, com certeza, vai ter um vídeo garantido. Vai ter uma semana aí de Jurassic Evolution. Só para mostrar a atualização e os packs. Então, vamos aguardar aí eles chegarem. Não se esqueça de deixar o seu like. Também ativar o sininho pra receber as notificações dos próximos vídeos. E também seguir o canal aí no Facebook e no Instagram. Que a gente tem uma página no Facebook de meme. Também tem meu Instagram pessoal com as novidades do canal. Sempre eu posto lá primeiro. E aí depois eu coloco no canal. E sorteios também. Algumas outras coisas novas. Eu falo lá também. Ok? Então é isso. Muito obrigado a todos. Até mais. E tchau, galera. Fui. Tchau, tchau.